As principais alterações aprovadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho atingem os cargos de cada órgão. Agora, somente 62,5% dos servidores efetivos podem ter funções comissionadas. Além disso, 70% dos trabalhadores das varas e dos tribunais regionais do trabalho devem trabalhar com a atividade principal dos órgãos e apenas 30% para atividades administrativas. Ainda segundo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro João Oresti Dallazen, os desembargadores dos TRTs não entram no cálculo da média de processos recebida anualmente por magistrados, já que eles não recebem processos, alterando assim o artigo 5º. O CSJT decidiu ainda que podem ser instalados foros em locais onde há mais de uma vara do trabalho, sem necessidade de remanejar os cargos daquela vara. Os tribunais regionais do trabalho têm até o dia 31 de dezembro de 2012 para aplicarem as normas da resolução. É o único segmento, a Justiça trabalha, o único segmento do Poder Judiciário Nacional que se orgulha de exibir uma normatização, desde 2009, uma normatização que trata de promover uma padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos seus órgãos de primeiro e segundo graus.